Dr. Júlio, quem tem má formação congênita, no meu caso, útero unicórnio e ainda baixa reserva ovariana, vale a pena tentar novamente, mas com meus óvulos? Porque já fiz com óvulos doados e não consegui. Duas coisas é importante. Primeiro, não sei qual foi a orientação para ovo doação, mas a baixa reserva ovariana não necessariamente indicação de óvulo doação. Óvulo doado nos ajuda, mas não garante gravidez. Então, dependendo da idade da paciente, talvez valha a pena tentar com óvulos próprios. Isto você discute com o teu médico. E a má formação uterina, ela não tem relação com a baixa reserva ovariana. A má formação uterina, a menos que seja uma síndrome ou alguma alteração pontual, não tem relação com a reserva ovariana. Pode ser duas coisas que estão acontecendo juntos. Então, é importante que você saiba quanto você vai precisar de esforço para conseguir, com tua reserva ovariana, embriões euploides. E por que falo de embriões euploides? Porque uma pessoa que tem um útero unicórnio, o problema dela é que o útero é menor do normal. Em vez de ter um espaço para um espaço maior, o útero dela ficou como se fosse só a metade. Esse útero tem menos espaço para que o embrião cresça. E se você tem, por exemplo, uma gestação gemelar, as chances de parto prematuro são muito maiores. Então, vamos lá. Baixa reserva ovariana, posso tentar com meus óvulos? Sim, mas depende principalmente da idade. Dependendo da idade, você consegue mais fácil ou mais difícil embriões normais. O ideal em nossa clínica seria, para casos com que vamos estar praticamente obrigados a transferir o embrião de cada vez, seria fazer biópsia dos embriões. Dessa maneira, faço a biópsia, eu sei que esse embriãozinho tem um alto potencial, aí eu vou transferir esse embrião único. Para quê? Para que ela consiga uma gravidez com altas chances e que tenha uma gravidez saudável com um parto a termo, se Deus quiser, porque a casinha já é pequena, um útero unicórnio já é menor do normal. Eu não posso exagerar e pôr mais do que um embrião. Em geral, são essas nossas condutas, querendo um parto a termo com um bebê saudável e sua mãe também. Deve discutir com seu especialista qual vai ser o esforço e por que passar ou não para a evolução.